Eu sei que vocês vão dizer Que é tudo mentira, que não pode ser Que depois de tudo que ela me fez Eu jamais poderia aceitá-la outra vez Bem sei que assim procedendo Me exponho ao desprezo de todos vocês Lamento, mas fiquem sabendo Que ela voltou e comigo ficou Ficou pra matar a saudade A tremenda saudade Que não me deixou Que não me deu sossego Um momento sequer Desde o dia em que ela Me abandonou Ficou pra impedir que a loucura Fizesse de um mulambo qualquer Ficou dessa vez Para sempre, se Deus quiser Ficou pra impedir que a loucura Fizesse de mim um mulambo qualquer Ficou dessa vez Para sempre, se Deus quiser